O São Paulo dorme na praça e leva a peia do porco em casa. O São Paulo perdeu de novo. Mas não tava bem com o Dorival? Ainda tão, mas já perderam duas vezes seguidas. E o Cabeça Branca tem que se ligar. Oxe, se ligar por quê? Porque senão ele vai rodar, igual um Beyblade. E o jogo começa mais quente que verão e Natal. Pênalti pro Tricolor com dois minutos de jogo. Aí a torcida já fica atiçada, gritando é campeão e a molesta toda. Mas o Vá chamou e o Marujo se enciou. Futebol é traiçoeiro mesmo. Os Tricas saíram de uma comemoração de pênalti pra um choro de um gol sofrido. Ei, ouça que golaço, João. Bizonhada da zaga que entregou o mel da cana pra Gabriel Menino. Que deu um vale-transporte pro infeliz ali que eu nem vi quem foi e mandou pra rede. Boa foi a resenha de Abel pra cima de Caleri. Ganhou foi um amarelinho, o português esquentadinho. O São Paulo não fez nadinha no primeiro tempo. Fez. O Parmeiro veio quente do intervalo e mandou essa cipuada. Mas Rafael, como bode? Pulou bonito. O Everton também botou o bodinho pra trabalhar. Mas o São Paulo, ei São Paulo. Achou pouca entregada do primeiro gol. Agora entregou a pamonha pra Breno que deixou o menino Hendrick mais sozinho que Matuto Feio em festa de padroeira. E faz dois a zero calando o Morumbi. Eu não sei como esse povo não aprende nunca que time que não faz leva peia. A gente cansa de falar isso, mas não tem jeito. Pois é, João. Ainda tentaram essa no finalzinho. Mas o Everton tava com friviado nos coros e não deixava passar nem catinga de peido. E no finalzinho, o visonho do Pablo Maia ainda fez isso. Ei, Laiá, expulso sem arrodeio. É, o Morumbi ficou mais calado que menino cagado no meio da missa. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a peia do Fortaleza pra cima do Vasco. Ficou pau demais, clique aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.